Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha nos nossos NPCs, o que temos de itens pra trocar por essência de aço, tá? E também por fragmento de river. Lembrando, pra você farmar essência de aço, tudo que você piscou no seu mapa e tudo, todos os pontinhos azuis, você tem que fazer todos eles pra você tá farmando aqui essência de aço. Show de bola? E você vai ter esse alertinho aqui, ó, tá? E dá pra você pegar aqui 25 todo dia. Show? E eu prefiro fazer sobrevivências. Show de bola? Então é o seguinte, o primeiro NPC que a gente vai visitar vai ser o nosso Tenshin, que fica aqui no conclave neutro, tá? Ele, tá vendo aqui, ó, vamos fazer uma troca aqui dos nossos fragmentos. Vamos ver que tem interessante lá, né? Vamos ver, dar uma olhadinha. O bom que nele você vai pegar os adaptadores, né, pra suas armas primárias e secundárias e vai deixá-las bem mais fortes. Se você quiser fazer aço, precisa delas. Show! Vamos ver que o nosso Tenshin tá aqui disponível. Vamos ver. Honra do percurso de aço. Temos aqui uma forma... opa, uma forma não. Temos três formas. Três formas custando 75 excessos de aço. Vale a pena? Você gastaria duas horas. Pensa o seguinte, né? Uma forma demora 24 horas. Se você fizer uma sobrevivência aqui, mais ou menos duas horas de sobrevivência, né, você consegue pegar isso aqui. Show de bola? Então, eu não vou pegar porque eu tô com algumas formas, tá? Com 67. Mas quem precisa, vale a pena um pouquinho. Decodificador de Riven. Também vou pegar um. Cursa 20, tá vendo aqui? Então, isso aqui é importante pra gente aqui. Tem alguns Riven que são chatos pra revelar, né? Tem alguns. E aqui você põe um adaptador. Falando em Riven, vamos lá visitar um outro... Um outro NPC. Aonde você troca o fragmento de Riven pelos Rivens. Nesse caso aqui, é só uma jornada simples, mas... Rapaz, libera os planetas todos. Libera o aço. Tá? E também faz isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... Na Terra. Vigília de Ferro. Tá? É com ele que você vai trocar 10 fragmentos de Rivens por 1 Riven. Tem missão que eu fiz ontem. Antes ontem. Numa missão que é 26. Eu fiz uma missão de incursão. Era uma sobrevivência. Rapaz, show eu ri. Fragmento de Riven lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar ele no fundo ali. E vamos ver o que ele tem. São sempre Rivens aleatórios, tá? Mas vale a pena. Aqui. Confiar com esse NPC. Temos aqui um Riven. Dois Rivens, certo? Esse Riven aqui, gente. No caso. Tá vendo? Toda quarta-feira ele tem a rotação. Então eu posso comprar aqui hoje. E compro... Eu compro só na segunda-feira. Porque na outra quarta tem que comprar de novo. Então... Segunda-feira eu venho e faço tudo cá. Tá aqui, tá? Então vamos pegar aqui 10 fragmentos de Rivens. E comprar por um Rivens aleatório. Veio pistola. Tá? E... Depois temos mais um outro aqui. E vamos comprar aqui de novo. Tá? Não tem mais. Seguinte, gente. Como que você revela esse Rivens? Tá vendo? Equipe esse Rivens para revelar seu desafio. Por enquanto, nesse estado que o Rivens tá, ele não ocupa espaço. Assim que você colocar esse Rivens num asal, ele vai mostrar o desafio. Mas... Precisa de espaço de Rivens. Beleza? E também tem umas cuvas aqui. Eu tô comprando agora porque custam só 10, tá? E são 35 mil. Vou comprar também. Show de bola. Beleza? Então vamos lá. Então a gente já passou aqui pelo Tenshin e pela Vigília de Ferro. Como agora, toda segunda-feira, temos aí nossos Arcontes. Então o que eu vou fazer? Eu vou visitar aqui, ó. O nosso... Na nossa terra aqui, né? Vamos visitar nosso... Acabamento Peregrino. E vamos dar uma... Ver o que o nosso Kal tem pra trocar. Hum... Tá? Ah, gente. Lembrando que o Kal, né? Também tem um... 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 Um cristal Arconte, tá? Tem uns... Um cristal Arconte, né? Um fragmento de cristal. Bom, tem que dizer o nome desse fragmento aqui? Aqui, ó. Nosso Kal, tá? Tem liberado aqui, ó. A missãozinha que eu fiz com ele, tá vendo? Ah... O que eu achei mais difícil aqui da missão? Na verdade, o que é mais complicadinho aqui, gente, é você... Ó, eu fazer rápido, né? Matar cinco inimigos em cinco... Em três segundos. É um pouquinho mais chatinho isso aqui, tá? Esse aqui foi fácil. Com a missão sem morrer. Achar a parte do pistão foi fácil. Gerético também foi fácil. Esse aqui do armário, uma dica, tá, gente? Eu achei esses... As senhas. E o armário tá bem no finalzinho, tá? Bem no finalzinho do armário. É um armário branco. Então vai fazer a missão. Não se preocupa que lá no final você encontra ele, tá? E fazer a missãozinha em... Em 15 minutos, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Depois. Show? Se eu vou ver... Você vinha aqui, ó. Com o nosso amigo Chiffy. É que eu já comprei, tá? Mas ele tem um cristal. Tá? Ele tem um cristal que eu acabei de comprar. E esqueci de fazer o vídeo, né? Aí tem o cristal disponível aqui, tá? Agora eu tenho aqui 30 pontos. E eu tô tentando montar outros janex. Pra colocar no... Realmente, mas... Tá difícil, tá? E... Falando de cristal. Tem aqui, quer ver, ó. Que eu fiz também. Aqui na navegação. A Carconte. Tá disponível também, tá, gente? Está disponível aqui, ó. Um... Carmesim. Beleza? Um cristal desse que eu já peguei no NPC. Tá? Então você tem aí até domingo. Pra fazer a missãozinha, tá? Foi de boa. Foi de boa aqui, tá? E temos aqui o lobo. Show de bola. Então aproveita aqui. Faz o alerta. Dá pra você pegar dois cristais essa semana. Dois rivens. E também três formas. Olha aí. Tá fácil. Beleza? Deixa você ter preguiçoso e faz as missões. Falou, gente? Deixa o meu like no vídeo. Tchau. Pô, toda segunda-feira você faz esse tourzinho aí. E fica liberado. E também, né? Aproveitando que tem a semana aqui, ó. Continua aqui. Nossa, né? Nightwave aberta. Rapaz, eu nem tô fazendo direito da Nightwave. E já tô aqui, tá? E você vai pegar alguns itens interessantes aqui. Beleza? Faz Nightwave também, tá? Vê aqui as missões. E faz. Beleza? E não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. E até mais. Deixa o meu like no vídeo. Tchau. Eu não sei quando vai terminar essa Nightwave aqui, tá, gente? Porque tá demorando. O negócio aqui tá há muito tempo, né? É isso aí. Aproveita aí. Dá pra pegar bastante ponta aí. Tchau. Porque o Estratus Nitaim... Ó, um detalhezinho, gente. O pessoal pergunta às vezes, né? Dan, onde o que eu falo do Estratus Nitaim? É aqui, tá? O Estratus é difícil você pegar em outras missões. Então, o mais fácil é você buscar o Estratus Nitaim aqui. Show de bola? Então, até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.